Meus jovenzinhos e jovenzinhas, vídeo da cobertura do conteúdo, dia 25 de julho, e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês, ainda não virou 14 horas, parece que a gente tá atrasado, mas a gente não tá, agora acabou de virar, então a gente tá um pouco atrasado, né, vou ter que passar pelos menus aqui pra gente entrar no Ultimate Team. Nós vamos cobrir o conteúdo no dia 25, é terça-feira, a primeira semana de futes vai se encaminhando, amanhã já vai ser, né, podemos dizer que a semana vai até a sexta, né, onde muda ali o conteúdo, então ainda temos mais alguns dias de conteúdo dessa primeira semana, e se não me engano o lote 1 fica uma semana só nos packs, né, não sei se tem a informação ali, e eu nem vou mudar a tela, Mas eu acho que as próprias cartas rosas já vão dizer, né, eu acho que as cartas rosas vão sair dos packs junto com o lote 1, e aí virar cartas rosas, é, 2 dias e 23 horas, exato, então, sexta-feira a gente vai ter um time novo disso aqui, e um time novo do 100 lá. Eles fizeram, pessoal, mudanças nos DMS, tá, eles tiraram a categoria ao vivo, e agora eles dividiram, vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá, então é, basicamente eles organizaram melhor os DMS. O que, vindo da EA, é impressionante, porque normalmente eles não ligam pra esse tipo de coisa que ajuda a comunidade e não os ajuda, é, é melhor do que nada, sim, só que a verdade é que isso é perfumaria demais, né, e a maioria das pessoas nem liga, né, a maioria das pessoas já tava acostumada a achar o DME ali no ao vivo e tal, né, mesmo que ficasse mais bagunçado, então, é aquilo, é melhor que nada, mas tem outras coisas, né, que a gente espera que eles resolvam, porque eles não resolveram, tipo, mandar a compensação daquele player pick lá, de ídolo, que veio o hero, né, isso seria bom. E, você ganhou o ponto de classificação no Futebol Champions, o suficiente foi participar do mata-mata, legal, então, não vai precisar jogar rivals aí, quem precisa, já vai poder ir direto pro mata-mata. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou isso aqui, tá, essa perfumaria que eles fizeram aqui, que, ó, eles dividiram entre atletas, desafios e o melhoria já tinha, né, o fundamento eu acho que já tinha também, né, se não me engano. Então, assim, tudo que for DME de jogador vai... É bugado? Porque 4 barra 5 alta média, a carta TOTS desse cara é muito quebrada, era muito quebrada pra época que ele saiu, era muito chato enfrentar quem tinha ele, sempre tomava gol dele no Rumo à Glória, Só que, essa carta aqui, ela tem alguns problemas, né, primeiro, ela não é premium, o que dificulta um pouco pra linkar, porque, dupla de francês, com certeza você tem um francês no seu time. Possivelmente, você tem dois pontos pra ele de França, se você tiver muito francês, agora, você não vai ter muita dupla do Eintracht Frankfurt, de cabeça eu não sei quantos jogadores estão na meta do jogo do Eintracht Frankfurt, que é o time dele, talvez nenhum. Então, acaba que você precisa de muitos franceses, ou de franceses com Bundesliga, pra que ele fique com 3, né, o Mario Götze é desse time, ó, o Mario Götze, o Patio, legal, então, tem... Realmente são jogadores que dá pra encaixar na meta, né, o Patio, o Pado e o Mario Götze, então, é, isso é um problema, né, o 4 barra 5 não é ruim, se você não usa as fintas ali de 5 de finta, você nem vai sentir falta, né, Agora, quem usa, já vai torcer o nariz e nem vai olhar pra essa carta, né, porque já tá tendo um influxo, e aí já tá dando, já tá acessível pra todo mundo muitas cartas com 5 de finta, então, eu acho ele muito bom, ele tem números legais, A finalização dele, quando você olha a 9-2, parece que ele chuta fofo, mas ele não chuta tão fofo assim, porque é o 8-1 do chute de longe, do pênalti, que joga pra baixo, e o 8-7 do voleio. O que mais interessa para um centroavante, ele faz bem, que é o 9-7, posicionamento no ataque, 9-8 de finalização e 9-3 de força do chute, tá? O passe também dele é acima do que você espera, porque o cruzamento e a cobrança de falta jogam pra baixo, mas a visão, passe curto, lançamento e a curva são ok. Os dribles são bons, a par da agilidade, o equilíbrio, o grande problema dele em números é o equilíbrio, ele tem 91 de fôlego, 91 de força, a combatividade dele é bem baixa também pra uma carta upada, né? Ele tem chute colocado, firula e chute de trivela, é... esse cara, ele fica bem bom com o maestro, porque o maestro vai upar a força do chute, chute de longe dele, vai upar a visão, que ele precisa, o passe curto ele não precisa mais, mas vai upar, vai upar a reação, a condução ele também não precisa, Então, o maestro é uma boa opção pra ele, o falcão não é tão ruim, você leva o pique pra 9-9 e você leva a força do chute pra 9-9 e é o posicionamento no ataque e finalização e o físico, você upa também a força e a combatividade, também é ok, é... o finalizador pra upar o equilíbrio dele não é ruim, o motor também não é ruim, porque o motor vai dar mais 8 de equilíbrio, é o que mais fornece equilíbrio, né? Então, tem algumas opções, tá? E eu acho que na nova geração ele fica controlado de qualquer maneira, ele não vai ficar nem prolongado e nem corrida explosiva. O que que tá pedindo pelo Colomuane? Um time 8-5 com um time of the week, autodes e um Bundesliga, por uma carta 9-5 de over. Ele é... praticamente vale a pena com o inegociável, se você tiver muito, você mandar 9-8-5 e 2-8-4 por uma carta 9-5 de forragem, né? Mais alguma coisa aqui de atletas? Não? Alguma coisa nos melhorias? Um escolha de jogador 86+, isso aqui eu preciso favoritar, porque veio pra cá e aí não tava favoritado, né? Esse player pick 9-6+, você faz uma vez por dia... 8-6+, perdão, você faz uma vez por dia. Um time 8-1? Legal? Time 8-1, chat. Massa. É... vale a pena. Easy, né? Nós vamos fazer o shareplay disso e nós vamos fazer o shareplay também de quem fizer o ídolo 90+. Por quê? Porque a EA voltou o DME do ídolo 90+, que tava bugado vindo Hero, agora supostamente tá corrigido, tá? Mas eles não compensaram aqueles que já abriram e tiveram Hero na escolha. E também aqueles que não tiveram, mas que foram afetados pela probabilidade dos specs que tinha Hero que não deveria estar. Então, no fim das contas, todo mundo que fez aquele DME tem que ser compensado. Seja quem tirou o Hero ou quem não tirou. No meu ponto de vista, é a decisão mais justa. Mas eles não compensaram ainda, tá? Nós vamos abrir aquele ídolo também de quem fez, beleza? Então vão ser as duas coisas aqui de shareplay. E... ídolos já estaria aqui na frente se tivesse algum, né? Vamos ver os objetivos? Ordenei por novo. Não tem, porque o Copa Futs e o Gozins já tinham saído. E o bônus do... Isso é novo. Premier League e La Liga. Massa! Não vai ser sofrimento, chat, de ter que comprar jogador dele de vizê. Porque, provavelmente, se você não limpou tudo e qualquer jogador que não é do teu time principal, você deve ter seis caras da Premier League e seis caras da La Liga, né? Então eu acho que a gente vai ver mais pessoas fazendo isso aqui. Mais pessoas conseguindo esses dois packs 5.85+, e esse pack 10.85+. De resto, é a mesma coisa de sempre. Até aqui pode ser em mata-mata e FUT Champions. Esses quatro aqui que eu tô rodando. Isso aqui é Rivals. E isso aqui é só a WL, tá? É só o FUT Champions do fim de semana, né? Então aqui pode ser mata-mata e Finals. Aqui só Finals como tá escrito. Mas eu falo porque o pessoal se confunde e acha que dá pra fazer no mata-mata direto. Direto não. Duas vezes a gente já enfrentou no mata-mata. Cara lá com os caras da Ered Vizê no time achando que dá pra fazer. Então não dá. Esses dois aqui é só Finals mesmo. Massa! E isso aqui já tinha. Alguma coisa na loja, chat? O share é no Pele Games 9.3, tá? Super pacote de Elite. 100 jogadores ouro raro, ou seja, cada um sai por 5 mil moedas. 10, 8, 7 mais garantidos. 1, 8, 9 mais garantido. É um super pacote de Elite. Se tiver alguém também que quiser abrir esse pack pelo share, com coins ou FIFA Points, pode mandar pro Pele Games 9.3 que a gente abre. Esse de 500 mil, beleza? Já tinha? Ah, achei que não tinha. Perdão, já tinha. Então é isso, né? Esse é o conteúdo de hoje do Futs. Não tem muito mais o que eu falar. Já falei da alteração dos DMS, já falei do Colomuane, já falamos do Player Pick. Compensa demais arriscar nesse Player Pick 8.6 mais. Nós vamos fazer um Rumo à Glória e vamos abrir pelo SharePlay depois, beleza? Obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo. Tamo junto, acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. Tire ali. タire. Tire ali. Tire ali. Obrigado.